Aí, olha os caras que encostou aqui, ó. Sim, parceiro. Sim mesmo, filho. Suave, cachorro? Aí. Não acredito dos menor, não, filho. E aí, suave, pai? E aí, menor. Suave? E aí, suave? Aí, ó, nos futuros menorzão. E os graus? Cadê os graus? Suave, cachorro? E aí, suave. Aí, ó, os menor. E os graus, tá tendo? Manda, manda, manda lá pra gravar, vai. Vai sair logo no YouTube, hein, rapaziada. Vai lá. Vai lá, vamos sair todo mundo no YouTube. Vai lá, vai lá. Aí, dá uma hora, puxa, é louco. Ó o Celeste. Aí, os menor. Então toma. Ai! Ó os caras. Os caras é ruim, filho. Pô, minha família. Mano, então, deixa eu falar pra vocês. Tem uma novidade pra vocês, mano. Conseguir uma coisa que muitos aí, ó, vão gostar. E vocês merecem, rapaziada. Vocês merecem mesmo. E, ó, fica até o final desse vídeo aqui, ó, que eu vou estar explicando o que foi que eu consegui pra vocês. Firmeza? Mano, acompanha até o final do videão, que lá eu vou falar o que é que eu consegui pra vocês. Muitas pessoas vão me agradecer, rapaziada. Então é isso. Acompanha o videão. E no final, não esquece. No final vai ter uma surpresinha lá. É nóis, seus loucos. Como você já virou? Meu Deus, menor, rapaziada. Vocês viram, né? Ô! Mano, os menor, tá ligado? É o futuro da quebrada. Você é louco? Os caras, mano, ganham reconhecimento total pelos parceirinhos aí, ó. Tamo junto, seus loucos. Não sei se vocês vão ver esse vídeo. Certeza que vai, né? Os caras falam que me acompanhavam. Tamo junto, seus loucos. Sem erro, mano. É nóis. E, mano, desde enrolação, como vocês já viram aí hoje, vamos tá vendo o quê? Vamos tá vendo uma motinha pra comprar. Vamos tá dando umas pesquisadas. Certo, família? Mano, tô dando todos os comentários. Tô saindo comentários lá no YouTube, no Instagram. Mano, todos os lugares, as pessoas tão mandando mensagem pra mim, falando que o moto deve pegar, por tal, tal coisa. Tô analisando tudo isso, família. Firmeza? E, mano, dá atenção. Já tô aqui, ó. PCzinho, bolinha do lado. Vamos tá... Olhando aqui, rapaziada, no computador. Firmeza? Tá gravando na tela do PC aqui, ó. Vocês vão acompanhando comigo. Mano... Minha cabeça tá doendo de uns dias já. É... E é isso, rapaziada. Faltando uma cerâmica ali, ó. Mas tá ligado. Pega nada. Ó, bolinha. E é isso, seus lucros. Mano, minha cabeça tá doendo já de uns dias. Ansiedade tá batendo forte. Tá, tá ússeis, rapaziada. Eu vou falar pra vocês. Não tá fácil, não. Não tá fácil, mano. Porque, o quê? Ansiedade, mano. Quem sofre de ansiedade sabe. Ainda mais várias motos na mente. Já começaram a imaginar no peãozão como louco. Só o grau. Só, mano, os videão. E... É isso, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. No computador. Na tela do computador. As motinhas. Ver qual mais combina com nós. É que compensa mais. E, mano, comenta aí, rapaziada. Depois vocês veem a foto aqui. Depois vocês veem tudo. Mano, manda a sua opinião aqui. Eu sei que vocês acham que... Tô precisando muito de opinião. Pra eu não fazer merda. Eu não comprar uma motinha zoada. Tem que ser uma motinha da hora. Que vocês vão gostar também. Vimeza? Então é isso. Vou colocar o celular aqui, ó. E vamos partir pro tela do computador. E vamos ver como é que vai ficar. Vimeza? Vamos acompanhar aí, ó. Vamos ver as motinhas aí que tem. E é marcha. Salve, rapaziada. Mano, já tô aqui, ó. O computadorzinho, beleza? E vamos... Tá online aqui, ó. Mano, então. Vamos começar aqui. Primeira. Ó, já tô nem pesquisando as motinhas aqui. Mano, vamos tá vendo... Olha lá. Meio, tá. XT660. Aqui é a mais pedida, fi. Nos comentários. É a meiota Transalp. Entendeu? Deixa eu aparecer aqui, ó. Olha a bicha. Nossa. Oi, rapaziada. Já imaginou nós com uma dessa, mano? Meu Deus do céu. Dois escapam. Olha o motorzão do bicha. Olha, mano. Essa tá zero, hein, rapaziada? 26 mil caras rodadas. Cê tá duro. Olha, mano. Cadê? Olha, mano. Essa brancona... Ave Maria. Brancona de neve. Olha, rapaziada. Tá chave. Fala pra nós. Olha, mano. Pretão, né? Assusta, hein, rapaziada? Olha. E aí, o que vocês acham? Mano, vou falar pra vocês. A primeira coisa, se eu pegar uma meiota, é, ó. Vim aqui, ó. Colocar um suporte jive aqui, ó. Pra destruir no grau, fi. Nossa senhora. Não dei nenhuma meiota esses dias aqui. Vou até gravar um dia pra vocês. Vou pedir um parceirinho pra gravar. Mano, vocês vão ver. Baguinha da hora, rapaziada. Mas tem umas motinhas da hora também, aqui. Vamos pra próxima. A outra mais pedida. A Transalp. Dá uma atenção. Mano, essa é vacona, fi. Tem um parceiro que tem uma Transalp aqui na quebrada, aqui. Eu acho... Vou chamar vacona. Olha essa, zero. 13 mil rodado, mano. Não, não. É um precião da hora aí, até. Um pouco ensalgado, né? Tá ligado. Olha, mano. Eu só não gosto muito desse painelzinho dela, pra falar a verdade. Só ele, mano. Retrovisor não ia existir. Não ia ter retrovisor. Olha, mano. A bichona. Olha, mané. Nossa senhora. Cidadora. Mano, eu gosto muito de preto, mano. Vocês nem estão ligados. Olha essa, rapaziada. Olha, mano. Tá escurrando a bicha? Olha. Só o painel que não paga, mas... Olha pra isso, mano. Vacona, hein, rapaziada. Já pensou mais uma dessa? Quem sabe? Olha, Vidona. Nossa senhora do céu. Mano, vamos pra próxima. Qual é a próxima mais pedida? A TAG. Mano, muitos comentários da TAG também. Só que o precinho dela já é outras ideias. Outras ideias. Vai ser louco. Nossa, que é 1.200, ó. Vou colocar TAG 800. Olha, rapaziada. Nossa senhora. Meu Deus. Olha essa. Tá pregula, mano. E aí? Essa aqui é só, hein? Olha, mané. Quando essa aqui já tumultou a divindade. Olha o gatinho lá atrás. Mia! Que apareceu no vídeo. Vou botar aqui. É, mano. Acho que a TAG já cancela do nosso orçamento, né? Tá um pouco salgado o preço. Vamos ver outro aqui, mano. O pessoal tá pedindo. É qual? Ah! Vestrom. Vamos ver essa moto. Fala verdade... Eu não sei escrever. Fala verdade, não sei nem como que é essa moto. Mano, peraí que eu vou saber como é que escreve agora. É Vestrom. É assim mesmo. Tinha esquecido. Deixa eu ver. Estrom. Escrevi errado ainda. Estrom. Ah, mano. Não gostei. Já vi essa moto na quebrada mesmo. Isso era o outro bagulho feio, mano. Sai daí, louco. Hoje isso aqui eu apaguei. Não, não. Cancela. Suzu que deu um livro. Segador. Mano, essa é a Ducati também, rapaziada. Essa é a Ducati aqui. Dá uma tensão. Ducati S1000, eu acho. Mas, sério, eu quero nem ver o valor. Opa, esse 100 não. 100 mil. Mano, outra aqui é pedida e é sonho de consumo também. Essa danada aqui, ó. Mano, essa aqui é sonho, ó. Olha aí, Fon. Cê tá doido. Olha, mano. Coragem, hein. Pensou? Quem não tem coragem, filho? Ave Maria. Um dia nós chegamos lá, rapaziada. Olha aí, mano. Cê tá doido. Ó, moto impecável, sem detalhe. Nossa Senhora do Céu. Então, rapaziada. O que é que cês acham, mano? Cês lembram, né, que eu falei? Da surpresinha que eu tenho pra vocês. Mano, então, o que é essa surpresinha? Rapaziada, eu consegui um curso, mano, de mecânica pra vocês. Pra você aí, ó. Quem não sabe que a sua moto dá qualquer coisinha. Cê vai lá, leva no mecânico. Cê, mano. Mó chato isso. Fala a verdade. Os caras vai e cobra mó caro, mano, pra fazer uma coisinha na sua moto. Então, rapaziada. Achei a solução pro seu problema, filho. Achei. E você ainda vai ganhar um diploma ainda. Rapaziada. Cê deve falar. É, não tenho dinheiro. Mano, 35 reais só, mano. 35 reais. Cê investir em 35 reais, mano. Dá pra você até aprender a mexer, mano. Mano, é muitas coisas que você vai aprender, rapaziada. Cê não tá ligado. Tudo. Abrir o motor, desmontar a moto. Mano, você... Mano, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui já, já. Mas, rapaziada, pensa comigo, mano. Com 35 reais, mano. Cê pode pegar um aprendizado que cê pode ganhar muito dinheiro, cê pode montar uma mecânica. Mano, eu, eu mesmo, eu já adquiri o meu, fio. Oxi, hã? Vai que no dia de motobando dá certo. Oxi, já vou ter uma experiência a mais, fio. Eu tenho moto também, mexo com moto. Qualquer coisinha que der, eu vou lá e eu mesmo faço do meu jeito. Sei que eu não vou estar fazendo besteira, entendeu, rapaziada? E aí, seus loucos, eu vou mostrar pra vocês aqui o que vocês vão aprender nesse curso. São apenas 35 reais, mano. E você ainda vai ganhar um diploma na sua casa aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, firmeza? Mano, e quem for querer adquirir esse curso, vai tá aqui, ó, na descrição. Firmeza? Mano, vai por mim, seus loucos. Vai por mim. Aqui é estouro, fio. Dá atenção. Ó, rapaziada, dá atenção. Ó, 35 não. Me perdoa aí, ó. 37. Mudou muita coisa, não. Mano, dá atenção no tanto de coisa que vocês vão aprender, ó. Teoria básica de motor. Dá um pause aí e vê que eu não vou ler, senão vai demorar. Mas, mano, dá atenção no tanto de coisa que você vai aprender. Olha isso, mano. Olha isso. Por 37 reais, mano. Cê é louco, rapaziada. Depois cê só vem aqui, ó. Quero adquirir o curso. Mano. Mano, não. Mano, cê é louco. Ó, dá atenção. Ó o que você vai ganhar. Ainda ganha um bônus ainda, tá? Com esse valor, cê vai ganhar um bônus ainda, ó. Ó, ainda vai ganhar mais três cursos, rapaziada. Mais três cursos de grátis como bônus aí, ó. Cê é louco, mano. Entendeu, mano? Então, mano, é 37 reais. Me desculpa, eu falei 35, mas é 37 reais que cê vai investir aí, ó. Mano, não vai pensar no seu bônus, rapaziada. Cê vai pegar um conhecimento da hora, entendeu? E aí, seus loucos, quem for querer adquirir aí, ó, esse curso, vai tá na descrição aqui, ó. Mano, não perde tempo não, mano. Cê deve ficar buscando aí, ó, no celular, fazendo alguma coisa na internet. Não perde tempo, rapaziada. Vai pensando no seu futuro, fio. Você trabalhando como... Já pensou você trabalhando como mecânico aí, você juntando dinheiro pra comprar um foguetinho? Rapaziada, só pensar, fio. Cabeça. Não pensa só no baile, não. Firmeza? E é nóis, seus loucos. Tamo junto. Quem quiser adquirir o curso, tá na descrição. Não esquece. É nóis. Mano, eu já acabei de começar a doer aqui, só. E aí, rapaziada. Cheguei aí, vou colocar um papo aqui agora. Mano, e aí, o que é que cês acham? Então, rapaziada. Como no outro vídeo de hoje eu tinha feito, tô sempre falando também que eu poderia pegar a Hornet lá. Não sei como é que fala esse nome. XJ6. Rapaziada, cancela a moto baixa, fio. Cancela a Hornet, cancela a XJ6, cancela a 160. Mano, muitas pessoas pedindo XRE das novas. Mano, cancela também, fio. Saí da XR. Tô com um pouco de saudade dela, mas é naquelas, né, rapaziada? Assim que eu conquisto o foguete, fio, vai passar. Não quero outro XRE, não quero a minha XRE de volta. Porque, mano, tá ligado? Porque o vídeo passado é museu, fio. Então, marcha pra frente. Entendeu, rapaziada? Então, mano, vai ser o quê? A nova moto vai ser moto alta. Vai ser entre a Meiotta, a Transalp, a F800. É, só entre essas três. Entendeu, rapaziada? Então, cancela as outras. Só se eu ver outra e gostar daqui pra lá. Mas eu não sei se vai ser alguma dessas, rapaziada. Então, me ajuda aí, rapaziada. O que é que vocês acham, mano? Tô, mano, analisando todos os comentários. E... Tenho quase certeza de uma motiva que eu vou pegar já. E aí, vocês acham que eu vou pegar qual? Mano, não vou decepcionar vocês. Vai ter foguetinho sim, foguetinho não. Ave Maria. Você é louco, rapaziada. E é isso, seus loucos. Primeira saga aí, ó. Em busca da motinha. Firmeza? Logo menos vamos voltar aí no V1 ali. Vou gravar pra vocês. Vou estar postando no canal, entendeu? Então já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder notificação. E a saga da moto nova continua, hein? Não caio por aqui não, fio. E, ó. Tô postulando muito isso direto também. Quando eu tô saindo. Quando eu tô gravando uns B.O. de moto, tá ligado? Então, mano. Vou estar aqui, ó. Na descrição. No primeiro comentário fixado. Firmeza? Já entrar no meu Insta. Me segue. Me dá um salvinho lá. Que é nóis. Minha maior fita. Entendeu, rapaziada? Tamo junto. E acompanha. Minha maior fita.